E aí, K-poppers, estamos de volta. Agora é pra ver o MV da colaboração da K com o The Solutions. E quem compôs a letra foi o Tablo, que já trabalhou com a Yolin, que é a empresa do Lovelis. E ele é um lovelinos assumido. E ele já fez colaboração com o Gyu também, do Infinity, que é meu ultimate. Então, eu simplesmente amo, né? Tô até com medo de ver essa música, porque eu sei que vai me viciar. Mas, enfim, vamos ver? Depois eu comento, tá bom? Então, vamos lá? Go, go, go! Ok. Um cara que eu não conheço, que deve ser do The Solutions. Ai, ela é tão fofa e linda e... Ai, gente. Ela tá num café. Vai ter realmente historinha? Eu achei que ia ser só banda assim. Ai, eu não conhecia essa versão do The Solutions, mas eu já gostei da voz do cara de primeira. Ai, sim! Ela é tão fofa, gente. Ai, gente, que dueto perfeito Socorro Eu estou treinando na garagem Ela vê o celular dele Ai, ele esqueceu o celular Será que ela vai levar pra ele? É, ela vai Ai, gente, que fofo Ela é desvergonhada com ele Ai, gente, eu amo a voz dessa mulher Socorro E a voz dele é muito boa também Mas foi tão fofo junto Gente, ela é muito linda É muito fofo O que que ela achou? Não entendi É o banner dele E ela está apresentando com ele Ai, gente, que música perfeita Ela estava sonhando? Ela estava sonhando Ela está brincando E aí eles aparecem na frente dela Entendi Ai, gente, amei Sério Na moral Ai, cara Pera Como eu descrevo? Eu vou explicar um pouquinho Assim, eu sei que eu sou suspeita Pra falar Porque, na verdade, eu sou Yolin Stan Eu sou totalmente Yolin Stan Então, o Infinity é meu grupo O Infinity é meu grupo ultimate Mas Loveless também eu amo demais O Tabula eu sempre gostei E... Cara, eu sei gostar de Tyst Eles saíram, infelizmente Neo Então, qualquer trabalho deles Eu fico, tipo, de boca aberta Assim, eu sei que eu vou gostar Porque eu conheço o estilo E não me decepcionou em nada Porque a voz da Kay é maravilhosa É... Eu falo que o Gil é meu ultimate Junto com o Sunhol, né Do Uptation E a minha ultimate feminina Seria a Kay do Loveless E sim, eu tenho três ultimates E dane-se o mundo Que for contra isso Porque eu amo os três igual E qualquer coisa que eles lançam Eu fico, tipo Meu Deus, eu preciso ver Eu preciso ver Eu preciso ver E é que eu estou vendo Então, tipo, se você não conhece o Loveless Se você não conhece a Kay É... Vai atrás Porque tem muita gente que fica Ah, Loveless é muito fofinho É muito não sei o que É fofinho Mas GFriend também é fofinho Gugudan também é fofinho E outros grupos também são fofinhos E nem por isso o povo tem esse preconceito Aí fala de Loveless E já fica aquela cara de... Né? Então vai escutar primeiro Antes de falar mal Você não é obrigado a gostar Igual eu gosto Mas escute Se você não gostar Você não precisa ouvir Só não julga E não fala mal Porque eu tenho visto muita gente falar mal Sem conhecer Eu acho isso muito errado Não só com questão das meninas Mas outros grupos E... Outra coisa que eu ia falar A Kay participou do Girls Spirit Né? Ela não ganhou, infelizmente Mas ela ficou entre as quatro Lá, as cinco Finalistas E as performances dela Se vocês conferirem Vai ver que ela não tem Só esse lado Fofinho Ela mostrou os outros lados dela Até um lado sexy dela Que ninguém conhecia Então se vocês tiverem interesse E dá uma conferida Tá bom? E é isso Deixa seu like, galera Não deixem de se inscrever Para o canal Por favor Tá bom? E se tiverem Que quiserem Que eu assista qualquer coisa Comenta aí embaixo E logo tem MV do Vix Que vai sair Então é isso Tá bom? Beijinho A gente se vê